O meu trabalho incidiu sobre as atividades das artes plásticas na Fundação EDP. As artes plásticas na Fundação EDP têm sido desenvolvidas desde 2000, quando se iniciou o projeto de constituição da própria Fundação. Incidem sobre as artes plásticas num grande prémio, em primeiro lugar para consagrar um autor a um artista português de reconhecido valor e com uma carreira já reconhecida criticamente. Durante os últimos 10 anos, em relação ao prémio EDP a novos artistas, foram reconhecidos artistas como o João Navas Concelos, o Vázcar Luz, o Carlos Bunga. Podemos aferir a justiça dos prémios, como por exemplo na mostra retrospectiva que neste momento está no CCB da João Navas Concelos. Por outro lado, nas últimas edições da Bienal de Veneza, têm estado presentes outros artistas que foram premiados pela Fundação EDP em 2009, e um artista selecionado para representar Portugal aos artistas foi José Maria Guzmão e Pedro Paiva. Por outro lado, estes prémios possibilitam uma atividade em termos de exposições. Este relacionamento que foi efetuado com estes artistas ao longo do tempo cria uma relação próxima de trabalho, que pode potenciar iniciativas como exposições, assim como a aquisição de peças para a coleção EDP, que é outra faceta do trabalho da Fundação. É uma coleção de fundação, uma coleção de empresa, uma coleção que, em termos de temática, aborda o uso, o movimento, a comunicação, não de uma forma ilustrativa, mas mais intuitiva, da ação da própria empresa, e reflete um pouco as atividades também da Fundação EDP, pois existe um cruzamento entre as exposições, os prémios e a própria coleção.